TV Digitalx no ar, sempre com conteúdo de marketing digital relevante para você que nos acompanha aqui nas redes sociais do Digitalx. E olha, o evento está tão bombado, tão legal, que os influenciadores estão vindo nos visitar. Um deles é o Chaparral, super influenciador da área de skate. E olha, uma coisa que eu achei interessante, Chaparral, é que entre uma caminhada e outro de skate, você também está investindo na sua carreira de criador de conteúdo e também conhecendo as ferramentas de marketing digital. Como que está sendo essa mudança das pistas para o homem de negócios e que também cria conteúdo? Pô, está sendo uma experiência divertida, assim, e bastante aprendizado, né? Na verdade, a gente já gera conteúdo há muito tempo, desde que eu me conheço como skatista, eu estou gerando conteúdo. Mas eu gerava conteúdo para as outras mídias e não lidava com isso por trás, assim, nos bastidores. E hoje eu sou minha própria mídia, praticamente. Então, eu estou tendo que aprender a usar essa ferramenta como um todo. Não só na parte de executar e criar o conteúdo, mas como divulgar isso, como compartilhar, enfim. Está sendo uma experiência legal e eu acho que esse mundo digital aí, cada hora, ele muda muito rápido e a gente tem que estar antenado, tem que estar com a visão aberta para conseguir achar o caminho e entender, né? Porque não tem um caminho correto, não tem um padrão, né? Exatamente, é. E aí, quando a gente fala do universo do skate, né? Comunidade, conexão com os fãs, tudo isso é muito importante. Como tem sido essa relação com as pessoas que acompanham você? Você acha que elas estão mais próximas e você acaba tendo, de fato, um novo contato com a galera que curte o seu trabalho? Ah, com certeza. Você acaba se comunicando diretamente com eles, né? Então, é uma coisa muito mais íntima. E eu acho que é isso que o público quer hoje em dia, assim. Ele quer saber tudo o que você faz. Não é só em cima do skate, não é só num campeonato. Ele quer saber o que eu estou comendo, o que eu estou vestindo, o que eu estou fazendo, minha família. Então, é uma relação muito mais íntima. E confesso que isso, para mim, no começo foi uma coisa meio desafiadora, assim. Eu estou aprendendo ainda a lidar com essa parte. Mas é legal, é bem bacana. E é legal ver que a galera acompanha mesmo, assim, profundamente. Sabe tudo. Então, é muito louco, assim. É uma experiência doida. E aí, para ajudar nesses desafios, você acabou contando com uma equipe de profissionais, né? Com uma empresa que hoje apoia a gestão da sua imagem. Como tem sido essa experiência de trabalhar esse seu outro lado? Pô, tem sido bacana, assim. Eu conto com a ajuda da S8, que eles me dão suporte, assim. Tem um conhecimento. São profissionais nisso e me ajudam bastante. E dão uma direcionada... Pô, me ajudam 100%, na verdade, nessa parte aí do backstage, vamos dizer assim, né? Por trás ali da coisa. Fazem a coisa acontecer, buscam investidores. Então, é uma ajuda totalmente necessária, assim. E é importante a gente dizer, né, Chaparro? Inclusive, para o público que nos acompanha, que é um público de empresários e pessoas ligadas ao marketing, que o profissional do skate, né? O esportista do skate, ele não usa só skate, né? Ele tem carro, usa roupas diferentes. E isso acaba abrindo um leque de oportunidades para as empresas, né? Não, com certeza. E outra, a gente acaba influenciando de uma maneira em geral, né? Eu tenho um programa no YouTube que chama Chapa Driver, que eu vou com a galera andar de skate e vou entrevistando dentro de um carro. Então, assim, são coisas que a gente acaba influenciando sem perceber, mas eu acho que é isso, assim. A gente tem um público e a galera quer... A gente vende o sonho, né, praticamente. A galera quer tudo o que você está fazendo, quer ser como você. Então, acho que acaba influenciando de uma forma em geral. E você é normalmente acostumado com eventos de esportes radicais, veio parar aqui no DigitalX, um evento de marketing digital. Como que está sendo a experiência e o aprendizado de conhecer esse ambiente da performance, dos negócios digitais? Como que é esse seu contato aí? Ah, está bem diferente. Eu já estava procurando uma pistinha, um canto para andar de skate ali. Mas hoje eu acho que não vai rolar. Já tomei uma bronca do segurança ali. Ah, está sendo legal, assim. Eu acho que tudo é válido, né? Qualquer aprendizado é válido. Eu acho que eu estou aberto a isso, a aprender mesmo. Conto com a ajuda da S8 para isso. E vim aí conhecer a feira, conhecer esse universo que hoje em dia faz parte da minha vida também, né? Muito bom, Chaparral. Todo mundo acompanhando a gente aí quer também acompanhar você no YouTube, nas redes sociais. Dá o canal aí para o pessoal poder conhecer mais o seu trabalho. Pô, Instagram, arroba Lucas Chaparral. E o canal é a Black Media. Isso aí. Lucas, obrigado. E olha, você também não deixe de acompanhar as redes sociais do DigitalX, sempre com conteúdo relevante para você. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas ó, tem sempre conteúdo de qualidade para você no DigitalX. Quafa do Dr. punkt. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?